Aí ó, formando o Tornado aí na Araucária. Tomara que não encoste no chão, né? Senão vai arregaçar com tudo o troço aí. Tá girando bonito, hein? Tá girando bonito, tá crescendo lá. Vai vendo. Aqui no Dallatorre, ó. Tá rodando bastante o trem aí, ó. Olha, tá baixando, cara. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, cara. E tá baixando mesmo.